Antes de mais, gostava de saber como é que está a correr esta edição do Amadora BD. Está a correr muito bem, como as pessoas não podem ver, mas está aqui muita gente. Apesar do mau tempo, os amantes da BD vieram em força à Amadora e eu acho que tem estado a correr muito bem, tanto este fim de semana, hoje é sábado, é o começo, mas o fim de semana passado também correu, estava cá bastante gente e não apenas para assinaturas, houve gente a assistir às sessões, muita gente a circular, a ver as exposições, eu acho que está a ser um ano muito positivo. 2020 e 2021, por causa da pandemia, foi um ano bastante complicado para todos, mas a de vir teve alguns lançamentos bastante agradáveis, o que é que destaca desses lançamentos? Então, eu este ano, claro, destaco Demon Slayer, que foi o nosso lançamento mais forte e o que se calhar apanhou mais franjas ou mais pessoas a gostarem deste género de banda desenhada. No entanto, nós o ano passado tivemos também um lançamento da nossa coleção de suru, que foi o Gourmet Solitário, que para nós é uma coleção muito importante e é um livro interessante, um bocadinho para um público mais velho. O Black Edition, Dead Note Black Edition, que estamos a reeditar, portanto, estamos a reeditar o Dead Note na versão Black Edition. Eu acho que, assim, em grosso modo, se calhar as coisas mais importantes que fizemos nestes dois anos. Estamos aqui com Luísa Loro, agente de Luís Loro, autor de O Corvo. Luísa, o Luís tem estado bastante ocupado, como é que tem sido a recepção do novo livro do O Corvo? Bem, o Luís não é para estranhar porque normalmente são sempre grandes filas e não para porque está todos os dias do festival, fiz de semana e feriado, sempre a autografar ininterruptamente das quatro até às sete, sete e pouco. A receptividade tem sido excelente, porque ainda por cima de uma época pós-Covid ele tinha um livro que saiu em pleno Covid e o outro saiu no final da segunda quarentena e segundo as palavras do editor, maravilha, que é só ir buscar caixas, o que eu acho que é uma coisa muito boa. A Amadora BD agora está aqui no novo local, como é que tem sido esta adaptação a esta nova edição do Amadora BD? Eu acho que está ótimo, acho que está de parabéns porque o local, na minha opinião, é muito mais simpático, apesar do temporal que se tem feito sentir esta semana. está muito bem organizada e tem uma equipa de direção de festival super interessada, super permeável às nossas opiniões e as sugestões que sejam feitas dos fãs. Nós fazemos recolha de opiniões, ouvimos as pessoas e informamos e notamos que há realmente um esforço muito grande de adaptar à necessidade das pessoas. E portanto estou muito contente porque apesar do espaço ser mais pequeno, está também mais concentrado e permite realmente fazer com que as pessoas consigam estar na área comercial com os autógrafos, na parte de exposições que acho que está muito bem organizada e exposições com temas apelativos e que trazem realmente mais gente à banda desenhada. De uma maneira geral e surpreendentemente, porque a gente não estava à espera que a coisa arrancasse já tão bem no novo sítio, está a correr bastante bem. Em termos de público e de venda está a correr bem mesmo. E depois o novo espaço tem os seus pequenos defeitos, mas eu penso que tem sobretudo vantagens. Tem o defeito de estar um pouco mais longe dos transportes públicos e portanto privilegia mais quem venha de carro. Mas os acessos são fáceis, o espaço é simpático, esta opção de ter este anfiteatro onde se fazem as apresentações no meio da tenda dos estandes é porreira. Dá um lado um pouco mais aconchegado, mas faz um bocadinho barulho e para quem está lá no centro às vezes é um bocadinho assim. Mas eu penso que o plano a prazo, não sei se já para o ano, é isto depois de ser transformado num pavilhão como o outro de baixo e talvez com um bocadinho mais de espaço e haver uma diferenciação maior de zonas. Para nós, a Seita, nós somos um editor atípico, porque somos muitos projetos na mesma umbrella e portanto estamos divididos por vários estandes, mas de uma maneira geral tem corrido tudo muito bem. E a Seita cresceu muito agora, em tempos de pandemia tem crescido bastante. O que é que destacarias mais daqueles lançamentos que tens feito deste ano, por exemplo? O que é que destacarias mais a nível de sucesso de vendas ou de público ou de crítica? Nós crescemos muito este ano porque havia livros que queríamos ter feito no ano passado e passámos para este ano. E agora fizemos oito lançamentos de uma vez, mas foi muito por causa da crise do papel, porque eram livros que era suposto ter saído, vá lá, digamos assim, entre 15 de setembro e 30 de outubro, mas o papel chegou todo no dia 29 de setembro e tiveram a imprimir livros à pressão. Eu por mim não teria escolhido lançar oito livros ao mesmo tempo, mas teve que ser e, portanto, vamos fechar o ano com perto de 20 livros editados. Os livros que venderam melhor este ano, previsivelmente os Looky Looks, lançámos um agora, não temos resultados, obviamente ainda, mas o Looky Look do Mateo Bonhomme que lançámos este ano, Procura-se Looky Look, foi o nosso best-seller em número de livros vendidos. Mas, de uma certa maneira, considerando a versos tiragem, o Drácula foi o nosso grande best-seller deste ano. Temos já pouco stock e já estamos no processo de reimprimir. Já encomendámos papel que supostamente chegou na semana passada e vamos imprimir sem pressas, porque ainda temos um bocadinho de stock que nos deve levar até ao fim do ano, mas esses foram os dois livros que mais venderam. Quanto ao resto, o mercado tem sofrido irregularidades nas vendas, não é fácil de prever o que é que vai vender ou o que é que não vai vender. De uma maneira geral, podemos dizer que não houve nada que corresse mal. Podemos dizer que às vezes, se calhar, sentimos que as vendas da coleção do Dylan Dogg, etc., estão um bocadinho num patamar muito estagnado e não são exatamente aquilo que... Porque está muito específico que não sai dali, não é? É, e não conseguimos ainda fazer sair o Dylan Dogg como personagem para outros leitores. que não é fácil, porque às vezes também não há muitos sítios para promover livros com tiragens pequenas que não têm como suportar um orçamento de marketing que a gente fosse publicitar noutro sítio. E, portanto, talvez isso e o facto de que são livros que a gente estava à espera que vendessem um bocadinho melhor, mas na verdade é a coleção que a gente sente que precisa de ser trabalhada para continuar melhor. Os looky-looks, obviamente, são sempre bons, mesmo os de autores menos conhecidos e mais alternativos, digamos, como o Maville, que teve cá no fim de semana passada, e este do Boussard também não estamos à espera que seja um muito bom nome, mas vai vender bem. E temos um último looky-look de autor para sair durante o ano que vem, em março-abril, que é o Shock Cowboys, do Ralf Koenig, que é um autor alemão conhecido por ser um autor que trata a temática gay, humorística, etc. E ele fez um looky-look a gozar com isso também. E quando tivermos lançado esse, apanhámos a coleção looky-look visto e já temos todos editados. Muito bem. Uma última questão. A nível de novidades, aqui para a Amadora, há algum que tu destaca-se cá, já mais procura pelo público? Honestamente, não tenho 100% a certeza, porque no fim de semana passada tivemos cá autores e isso desequilibra sempre um bocado. Eu diria que dentro dos autores portugueses tivemos uma boa surpresa que os três livros que lançámos agora, O Homem do Legado Nenhum, do Fábio Veras e do Tiago Barros, a reedição do Tu és a Mulher da Minha Vida, ela é a Mulher dos Meus Sonhos, do Fazenda e do Brito, e o... Tenho que olhar... A minha cabeça não está a funcionar muito bem. Anyway. Ah, e o Macho Alfa, do Osvaldo Medina e do Filipe Duarte Pina. Surpreendentemente, no primeiro fim de semana ficámos com a sensação que o Macho Alfa era o que tinha saído melhor. Este fim de semana, com a presença do João Fazenda, cá, que não vinha a dar autógrafos de BD, sei lá, há décadas, literalmente, acho que o Tu és a Mulher da Minha Vida vai ser, claramente, o best-seller de autores portugueses. Além disso, temos o Lucky Luke, temos o livro do Jorge Miguel, o Sapiens Imperium, que é uma saga de ficção científica. Ele teve cá no fim de semana passada, infelizmente, não pôde vir neste, e temos a Fera, do Márcio Pilami, que vendeu muito bem, mas é um livro muito caro, e portanto, se fosse um livro um pouco mais barato, talvez fosse o nosso best-seller. Mas, sendo assim, eu acho que ali, entre o Sapiens Imperium, possivelmente terá vendido mais dos autores estrangeiros. Siga os nossos vídeos sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, não sei se é mais alguma coisa, no Wi-Fi, no Orkut, no Tinder, no Tinder, é ele só, eu não estou. E, olha, coloquem, já sabem, deixem o vosso gosto no canal, subscrevam-se se ainda não são inscritos, e visitam também, claro, o nosso site, centavaclávice.com. Quando puder começar, diz. Posso? Está, está a gravar já? Já está a gravar? Sim, não se faz a ****. Muito gosto.